E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo aí no título, eu vou estar mostrando para vocês uma inteligência artificial que ela faz apresentações. Apresentações daquela, tipo do PowerPoint, que o professor pede e você tem que ir lá apresentar e tal. Essa ferramenta aqui você pode utilizar quando você tem um trabalho para entregar e não vai dar tempo de fazer, ou você não quer fazer, ou sei lá, quando se alguma coisa alguém manda você fazer e está aí na mão para você. Está aqui o link na descrição, é só clicar e você vai ser direcionado direto para essa página aqui. Ao chegar nessa página aqui, o primeiro passo que você tem que fazer é clicar aqui. Aqui no Type U IDEA, vocês têm que colocar o tema da apresentação. Eu vou colocar aqui, origem da vida, que é um tema de biologia. E vou colocar aqui na tonalidade profissional, que era algo mais sério ali no slide. E aqui eu posso selecionar o tema da apresentação. Vou deixar isso aqui, que tem mais coisas a ver com escola e tal. E vou clicar aqui para gerar a apresentação. Aqui ele vai pedir para fazer o login, entendeu? Vou estar mostrando aqui para vocês, clicar aqui para fazer login com outra conta. Vocês podem estar usando o Google, o Facebook, o e-mail e por aí vai. Fazer o login aqui com o Google e pronto. Agora é só esperar a apresentação ser gerada e a gente já volta. Pronto galera, a apresentação foi criada aqui. Vocês podem ver, a gente já está no site para onde eles redirecionam a gente. Aqui a gente pode escolher as cores do template. Você pode editar o tema, editar as imagens que estão aqui, mudar a cor, entendeu? E aqui vocês podem ver que ele já gerou a apresentação com os textos. Você pode estar trocando essas imagens, essas coisas, entendeu? Aqui está a introdução, a origem da vida e o estudo, sobre como a vida surgiu na Terra. Aqui ele vai citar as principais teorias, né? Que é um ponto importante do assunto. Geração espontânea, pansofermia, evolução química. E aqui, como vocês podem estar vendo, é tudo editável, né? Você pode apagar, você pode trocar, você pode mudar os filtros, ajustar o tamanho da imagem, entendeu? Pode estar mudando o texto também, essas coisas. E aqui, como vocês podem estar vendo, vai estar no final ainda uma conclusão, meio que um resumo sobre o que foi apresentado. E é isso, aqui está a paginazinha para você editar aqui, colocar obrigado, colocar suas informações aqui e etc. Aqui, como eu falei, você pode mudar o template depois que a apresentação está pronta. Você pode alterar as formas de texto, pode estar alterando os elementos, colocando novas fotos para substituir as aqui, como por exemplo assim, entendeu? E é isso. Para salvar, você vem clicar aqui em download, aí ele vai salvar as suas edições. E aí você pode estar salvando aqui como PDF ou como imagem. Recomendo estar salvando como PDF, por causa que não perde as alterações, tipo, não corre risco de não rodar em algum dispositivo, né? Tem uns data show da escola aí que é complicado, tem uns problemas de conflito. E está aqui, né? Baixei aqui em PDF, ele vai vir com esse nome aqui aleatório, mas está aqui a apresentação bonitinha, tudo organizadinho, pronto para tirar um 10 aí. E é isso. Tudo editável, como vocês podem estar vendo. Tudo aqui gratuito, rápido de fazer em menos de 2 minutos. Eu fiz a apresentação inteira sobre um trabalho. Com as modificações ali, você consegue aí estar fazendo um trabalho completo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo se você vai usar a ferramenta, se você já usou, se você gostaria de ter isso na sua época da sua escola. Eu gostaria de ter isso, né? Na minha época. Mas infelizmente, é coisas que estão surgindo agora. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui.